Olha, nessa semana nenhum eleitor pode ser preso de acordo com o Código Eleitoral estabelecido pela Lei 4.737 do ano de 1965. A medida passa a valer cinco dias antes da eleição e dura até 48 horas após o pleito. Confira a reportagem. Trouxe em vigor desde a última terça-feira a Lei 4.737 que proíbe qualquer pessoa votante de ser preso. A medida passa a valer cinco dias antes da eleição e dura até 48 horas após o pleito. Período de salvo conduta é para evitar que prisões arbitrárias atrapalhem o voto popular, como explica o juiz Rodrigo Pedrini. Então, tem esse período que é algo que já está previsto na legislação eleitoral já há muito tempo. Então, diz que a pessoa só pode ser presa em flagrante. Então, de repente, preso preventivamente, alguma coisa, tem essa valeração eleitoral. Por quê? Porque isso, vamos pegar o espírito que tinha no Brasil antes da Constituição de 88, um período que não vivíamos sobre a democracia. Mas optou-os por bem para ter essa restrição, por quê? Para assegurar totalmente a lisura das eleições e, principalmente, para assegurar que a vontade do eleitor seja um fator preponderante no dia das eleições. Para a pessoa, de repente, o que já aconteceu no passado e aqui não acontece há muito tempo. De repente, a pessoa optar por voltar no candidato A ou B e ela ter uma situação de ser presa e responder isso. Claro que isso é difícil. Acho que há décadas que não ouvimos falar qualquer coisa nesse sentido, porque o juiz, o promotor, o delegado, que assim o juiz poderia hoje estar cometendo um crime de abuso de autoridade. Mas, basicamente, é isso. Então, a partir de amanhã, há prisões de eleitores só em flagrante candidato, já desde semana passada. E as pessoas que, porventura, tiverem uma lá de prisão civil, preventiva, temporária, não poderão ser presas. Como se fosse o período de carência de prisões preventivas temporárias. A eleição será realizada no próximo dia 15 de novembro em todo o país, onde serão escolhidos os próximos prefeitos e vereadores de diversas cidades para mandato entre 2021 e 2024. Os candidatos que disputam as eleições também não podem ser mais presos. Mas existem algumas exceções em que o eleitor pode sim ser preso, salvo casos de flagrante ou que for alvo de sentença criminal por crime infiançável. Ele não é flagrante. Claro, porque isso deixa bem claro. Não é salvo conduto para cometimento de crime. Isso é um resguardo da legislação eleitoral para que a vontade do eleitor não sofra nenhum tipo de coação. É isso o objetivo. Mas deixa bem claro, isso não é salvo conduto para cometimento de crime. Se a pessoa, nesse período, ver que fizer preso em flagrante, cometer um roubo, homicídio, com muitos casos que enfrentam a pandemia, casos de violência doméstica, com marido, companheira agride e esposa, ele vai ser preso. Isso é claro. Vai ser preso em flagrante. Então, é a questão só das prisões, preventivo, prisões temporárias, a pessoa, de repente, cometer um crime anteriormente e aí, de repente, ser presa agora. Não pode. Mas é só esse período. Claro que isso pode ser já, mas são casos muito pontuais, como já aconteceu, foi noticiado pela imprensa nacional, pessoas que ficam escondidas, tem uma mandada de prisão, acontece escondida, e na época da eleição acaba aparecendo. Ela não pode ser presa. É uma distorção? Pode ser uma distorção. Mas, pensando-se algo de maneira bem mais ampla, é um mecanismo que o legislador previu para assegurar a integralidade, que no período próxima à eleição, quer o candidato eleitor, não sofra nenhum tipo de coação, abalo nessa vontade de escolher candidato ao AOB ou, como foi apodito, votar em branco ou novo. Eu estou na Escola Elson Lote Rigo, aqui no Jardim Oiti, onde estão localizadas seis zonas eleitorais. No dia 15, o Tribunal Regional Eleitoral deixará marcado para manter o distanciamento. Vale lembrar que também no dia da eleição não pode haver aglomeração. Assim que o eleitor chegar até a sala de aula, ele irá votar. Na hora do voto, o eleitor precisa lembrar de três itens, da máscara, da caneta e de um documento com foto. Então, haverá álcool em gel para higienização e assim poder votar tranquilamente. Vale ressaltar para os eleitores que irão justificar o voto, deve ser apenas pelo e-título. As zonas eleitorais estarão abertas para votação a partir das 7 horas da manhã e vai até as 17 horas. Os protocolos de segurança da eleição é o mesmo que as pessoas que nós estamos fazendo desde quando foi declarada a situação global de pandemia pela OMS. O Supremo Tribunal Federal declarou no início da pandemia que competiria aos estados e municípios a adoção da questão do que pode funcionar ou não e a questão dos protocolos de segurança. Protocolos de segurança que são eficazes contra a Covid. Distanciamento social, a questão de evitar aglomeração e utilização constante de álcool em gel. Então, isso será utilizado no local de votação. Se a pessoa não tiver máscara, ela não vai adentrar. É o protocolo de segurança. Segundo, próximo ao local de votação já vai ter o distanciamento social. Um metro e meio, dois metros, ocorrerá a marcação no chão. E dentro do local de votação, álcool em gel em abundância. A pessoa chega lá para higienizar as suas mãos, ela terá o álcool já à disposição para higienizar as suas mãos. Depois, na hora que ela vai na urna votar, depois a urna será também higienizada. Aí, quando ela sair, se ela quiser, também será fornecido álcool já. Obrigado. Obrigado.